Neste vídeo, vamos ver o resultado do teste de consumo energético do projetor HY320. Olá, pessoal! Se vocês viram o meu vídeo shorts, que postei algum tempo atrás, sabe que eu estava testando o consumo de energia do HY320. Gravei todo o processo e prometi trazer o resultado em um outro vídeo, mas acabou caindo no esquecimento. Só que agora, finalmente, vou mostrar o resultado. Mas antes de começarmos, quero mandar um salve especial para Vitor Pessoa, Kleber Sodré e Andrei, que me lembraram que eu tinha esse débito com vocês. Valeu, galera! Agora vamos continuar com o vídeo. Para tornar o teste mais interessante e comparativo, também medi o consumo energético de uma Smart TV LG de 42 polegadas. Usei meu wattímetro para monitorar o consumo da TV por duas horas também, enquanto assistia alguns filmes. No dia do teste da TV, a temperatura ambiente era de 20,7 graus Celsius. E o resultado foi de 0,10 kWh. Ou seja, a Smart TV LG de 42 polegadas, nesse teste, consumiu 0,05 kWh, que é o mesmo que 50 watts ou watts de potência por hora. Portanto, a potência média de consumo da TV usada no teste é de 50 watts por hora, como pode ser observado no monitor do wattímetro. Bom, agora temos uma excelente referência para comparar com o HY320. Vamos continuar. É importante lembrar que o consumo de energia tanto de uma Smart TV quanto do projetor HY320 podem variar devido a alguns fatores, como ajuste de brilho, tipo de conteúdo exibido, uso de aplicativos que podem exigir maior demanda de processamento e a temperatura ambiente. Dito isso, vamos avaliar as condições em que o HY320 estava durante o teste. A temperatura ambiente no dia do teste do HY320 era de 18,9 graus, ou seja, quase 2 graus de diferença em relação ao dia do teste da TV. E a temperatura de operação do projetor estava na casa dos 60 graus aproximadamente. Considerando essas condições, qual foi o resultado do HY320 durante as duas horas de teste? E aqui está, pessoal. O HY320 consumiu 0,14 kW em duas horas de utilização. Em comparação com a Smart TV, o projetor consumiu 0,04 kW a mais. Mas isso é relativo. Lembrando que em dias mais quentes, ele pode consumir mais energia ou dependendo da demanda de processamento do aplicativo em uso no momento. Portanto, o HY320 consumiu 20 watts, ou 20 watts, por hora a mais que a TV. Agora vamos fazer um cálculo rápido aqui e descobrir quanto cada um gastou em valor monetário. Aqui em São Paulo, o custo do kWh atualmente é de 0,83 centavos, considerando que estamos em agosto de 2024. Como sabemos que a TV tem uma potência de consumo de 50 watts por hora e o HY320 tem uma potência de consumo de 70 watts por hora e ambos foram testados por duas horas, podemos calcular da seguinte forma. Primeiro, vamos calcular a TV. Então, vamos calcular os 0,83 centavos, que é o custo do kWh, dividido por 1.000, que é o mesmo que 1 kWh, vezes 100 watts, que é o que a TV consumiu em duas horas. Temos o seguinte resultado, 0,083. Portanto, podemos considerar que a TV gastou 0,08 centavos em duas horas de uso. Aplicando o mesmo cálculo para o HY320, temos o seguinte resultado, 0,83 centavos, que é o custo do kWh, dividido por 1.000, que é o mesmo que 1 kWh, vezes 140 watts, que é o que o HY320 consumiu em duas horas. Temos o seguinte resultado, 0,1162. Portanto, nesse caso, o HY320 gastou, arredondando para mais, 12 centavos. E nesse caso, considerando as condições apresentadas, o HY320 gastou 4 centavos a mais e a TV de 42 polegadas. E aí, pessoal, o que acharam do resultado? Deixem suas opiniões nos comentários. Quero muito saber. Caso você tenha interesse em saber mais sobre o vatímetro digital, no canal tem um outro vídeo onde falo mais sobre as especificações dele e testes em outros eletrodomésticos. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para que outras pessoas também possam ver esse vídeo. Muito obrigado por assistir e até a próxima! E aí